Vamos começar mais ou menos assim Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Fazer zinzinho na cama e gemer sem sentir Na colmeia dos teus sonhos é o seu cantador Vamos começar Vamos começar Eu posso ir até de manhã, solta uma Azpé nessa novinha Eu dou pela a balinha, solta ela senta com a Jaguinha Esse vento é de Niterói, ele tá pela balinha O Bull tieno e Tomic, ele tá pela balinha O Sta Refone Santos, ele tá pela balinha Só pra ela senta, 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 senta Tenta, senta, 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 senta Tenta, senta com a Jaguinha Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua cor Fazer frio na cama e gemer sem sentir Na colmeia dos teus sonhos é o certo eu canto Fazer frio na cama e gemer sem sentir Hoje o baroqueiro é baroqueiro é grana pra mim Você canta, você canta, você canta Fazer os bala do youtuber, é tudo a mureca que ta fazendo a espirar sua xereca Eu to pela balinha, só pra ela sentar pra tchanquinha Esse pé de Niterói, ele ta pela balinha O pé é elitonziki, ele ta pela balinha Eu to pela balinha, só pra ela sentar Tentar, intentar, tentar Quase aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri